Bom dia, inglês. A gente tá aqui em mais um episódio, o Gabriel Life. E dessa vez estamos em BH. Vai dar meio-dia, a gente tá tomando café. Acordamos tarde porque tava chovendo, mas agora a chuva parou um pouco. Vamos ver se a gente consegue andar de skate aí nas ruas de BH, procurar alguns picos, algumas praças. É isso, né? Aproveita aí o BH. Vê o que tá acontecendo, sei lá. Tamo com os meninos bons. O Axio e o Yuri. Tem muita coisa pra acontecer. Hoje a noite tem um piquinho legal pra gente colar aqui em BH, que se chama Spot. Ótimo. Tô cheião. Ó o piquinho ali, família. Ele vai ser o primeiro pico que a gente vai colar. E aí, Axio, vamos? E aí, Axio, vamos lá. Olha o flash. Nossa. Nossa. Cara, o Joutão e o Hudson, mas dá pra andar. O Axio disse que vai tentar um pico pronto. Tá, vai, negro. Não, tô doando o olhinhozinho pra começar a sessão. Vai ser legal, é? Vai estrear. Tá, mas agora é as manovas de verdade, né? Alô, cuti. 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 Amarração amorosa, saudade dela, saudade da cremosa, amarração amorosa, enquanto eu sinto saudade, ela tem que fazer uma pirata, nossa pai, olha a foto, 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 Acertou? Acertou, amigo. Acabou o Gabriel lá, hein? Põe aquela vinheta lá. A gente acabou de andar aqui no primeiro pico do dia. Deu pra espremer, na real, que aqui é mais ou menos um pico. A gente andou aqui, andou ali. E agora a gente vai procurar uma praça aí. No meio do caminho, se a gente achar um pico da hora, a gente vai parar e vai andar de skate. E antes disso, a gente precisa buscar uma água, porque o bagulho tá louco. Muito pão de queijo. E pouca água. Acabamos de chegar aqui na Praça Savassi. Uma praça clássica aqui de BH. É, no total são quatro praças aqui. Um tempo mais tava andando ali no banquinho. Certeza que o Axon vai filmar alguma de novo. Ele tá marreta. Yuri vai fazer uma pra nós. Vamos tentar fazer uma linhazinha aí, que eu quero fazer. Ele é o ID. E aí? Tem uma velhinha aí, Zé? Que isso, velho? Fão de queijo pro grubá. Fão de queijo pro grubá. Safado! Mas, pai! Vai, bagulho! E aí? E aí? E aí? Foi fácil, né? Só eu que eu tô andando. Ah, vamo ali. Vamo andar. Mão do solo pesado. É isso, é. Tô pensando aqui numa linhazinha legal pra fazer. Ô, louco, Di. Falei. 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 Falei, cara. Rebenta, velho. Rebenta, velho. Falei, cara. Brasil. Portugal. Será? Gabriel Life, Portugal. Acabamos de fazer a sessão aqui na praça. Precisamos comer alguma coisa aí e tal, mas... Opa. Valeu. A gente vai lá no Mineirão. Mais tarde a gente vai colar ali no spot. Tá ligado? Tem muito mais skate aí. Salve. Acabamos de chegar aqui no Mineirão. Tá escurecendo. Estamos aqui. Vamos ver de tentar fazer umas linhas aí. Tentar andar de skate. Tá muito cheio porque hoje é domingo. E a gente tem uma pessoa aqui muito legal que vai andar de skate com a gente que acabou de chegar. Duas pessoas. Uma pessoa e meia. J e o Miguel. Miguel? Miguel? Soquinho. A perda, 해주ne. Esse do Gale. Esse é de Lapo, hein. Esses é de Lapa. Sujou o kit, Mike G 처�os. Dá nada, dá nada. Quer um pão de queijo? É! Pão de queijo, Bentinho. Não tem meu irmão pra estar aqui Mas eu vou falar por ele Ei! Volta meu irmão aí Caralho! 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 Parece que temos! Valeu mano! Obrigado irmão! Caralhos! Caralho! Tá acusatório! Caralho! 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 Obrigado. 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 Acabamos de chegar aqui na Spot, um pico novo aqui em BH, criado pelo meu mano Felipe. Ele vai contar um pouco aí pra vocês como é que aconteceu tudo isso. Então, o Spot é um espaço multicultural, com o skate como elo de toda arte, né? Que envolve grafite, música, espaço pra novos artistas. A gente vai ter escolinha de skate, uma pista de street, uma mini-ramp, conta com espaço de bar, restaurante também. É um espaço pra galera vindo do skate sentir a vontade, poder explorar um pouco mais, conhecer um pouco mais, e é isso. Depois de ter andado aí na rua, comido muito pão de queijo, esse moleque andou bastante ali na mini-ramp. Agora tem esse espaço aqui, vamos dar umas manobrinhas aí. É, nós tamo junto. Caramba! Vamos de chegar! Nós podemos! Vamos! Nós vamos! 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 Vamos lá! Vamos voltar pra mim! Ei, caralho! Sim, sim, sim! Como você chama? Marquinhos! Aliás, isso aqui é o Gabriel Life, né? Ó ele! Caralho! Foi isso, rapaziada! Mais um Gabriel Life BH! Espero que vocês tenham gostado! Entra no canal! Quem gostou, curte, compartilha! E é nóis! Até a próxima! Quando que é a próxima? Nós não sabemos! Não vou falar não! Valeu, rapaziada! Tamo junto!